PT e PSDB, juntinhos na cadeia. Chegou a vez das duas grandes siglas do Brasil se reunirem no Chilindro. Por que vocês não apareceram? Há uma tentativa de boicote do PSDB às 10 medidas? O PSDB está jogando junto com o PT? Não tivesse Aécio feito negociatas com propina, não tivesse Aécio pedido 2 milhões de reais em dinheiro para Joesley Batista, não estaria Aécio em meio a essa delação. Quem está junto e misturado para salvar o Aécio é PT, PMDB, PSDB e os cambau. Um tucano que não foi jogado para fora do PSDB e que deixa ali a mancha dentro de um partido que poderia ter se posicionado como um partido decente e que agora é uma grande vergonha nacional. A gente, quando é traído por um político safado, a gente diz assim, Aécio na cadeia e não Aécio 2018. Como também se o PSDB tivesse lá grande moral no meio da história. O fato é que a cúpula está em cima do muro como um bom tucano. Aécio, são boas na cara do Brasil, foi lá e retomou o seu cargo de senador e continuou o manda-chuva do PSDB, extra-oficialmente. Chegou a vez dos tucanos na Lava Jato, chegou a vez dessa tropa que também assaltou o Brasil. Nesse acordão que foi feito na Câmara dos Deputados, que envolve PT, PSDB, uma safadeza sem tamanho. Era meio que fácil você fazer a divisão entre PT e PSDB. tinha o comportamento um pouquinho diferente, ainda que a raiz ideológica seja mais ou menos a mesma, tá gente? Um pouquinho mais radical, outro menos radical, mas é tudo tropa do Foro de São Paulo. Hoje, PT e PSDB, la même chose, tudo a mesma coisa, não muda nada, a mesma porcaria. Agora, os 23 milhões do Serra e os 10 milhões e 700 do Geraldo Alckmin, isso aí é coisa pública, está nos jornais. O PSDB está desmoronado, destruído, acabado, no mesmo nível do PT. O PSDB se mostrou exatamente a outra face da moeda da corruptolândia. O PSDB, o PSDB, o PSDB, o PSDB, o PSDB, o PSDB.